Fazer neném, mimi? Faz nananeném Faz nananeném Não quer, não quer, não quer Oi, amores, tudo bem? Hoje é domingo, hoje é dia de passar com a família E hoje é dia de ir pra casa da sogra Porque tem domingo que eu vou pra casa da minha avó Que vai minha mãe e todo mundo E eu no outro domingo é dia de ir na casa da sogra Então a gente tá indo pra lá, vai almoçar lá Já vai dar uma hora da tarde, sinal Mas a gente tá indo, vamos lá E mais tarde, não sei Vamos ver o que a gente vai fazer, tá? Bem, parece que a minha cara tá mais vermelha, né? Do que o corpo Mas eu nem passei base hoje, não Só passei um BB Cream E o... Oi, filho E o... O que foi, filho? Olha, puxando O que foi? O que foi? Ah, você quer tirar? Não pode, filha Toma neném, faz neném, mimi? Só passei BB Cream e corretivo aqui na olheira Mas eu acho que eu tô assim por causa do calor mesmo Porque tá muito calor aqui dentro E foi, Manuela E sol tá muito, sol tá muito quente, gente Eu tô usando esse negócio aqui pra não bater sol nela Mas é pequenininho Às vezes bate assim mesmo Mas a gente faz o que pode, né? Protetor solar Tudo certinho Antigamente Dia refinado Era um dia Respeitado Oi, oi Isso quando tínhamos dez anos, nove anos, onze anos Até... Sabia disso? Agora, hoje em dia Dia de funado É festa Não, festa não Não faz até aniversário no dia de funado Ué A pessoa faz aniversário dia dois Vai fazer o quê? Não Mas tem gente que não fazia a festa no dia dois Antigamente os outros respeitavam Vocês estão me vendo aqui, gente? Ao menos as sombras que dá pra ver Tô aqui esperando o Marco Aurélio Ele foi lá comprar Foi aqui No mercado Comprar Falar alto, né? Por causa dos carros Foi no mercado Comprar carne Pra gente fazer um churrasquinho Pra almoçar Apesar que Todo mundo já deve ter almoçado lá, né? Mas ok E eu olhando aqui a Manu agora dormindo Eu me lembrei de uma coisa Me lembrei que eu tenho que comprar a cadeirinha urgente Porque já não dá mais nela a cadeirinha E é até um ano, né? O bebê conforto Aí eu tenho que comprar a cadeirinha mesmo Esse aqui é bebê conforto Olha como é que ela tá Ó os pezinhos dela, tadinha E ela dormiu Dormiu com essa boneca aqui feia Olha, gente Eu tava até falando lá no snap Que as bonecas hoje em dia São todas feias Não, todas não, vai Tem umas bonitinhas Mas Tem umas que só Jesus Isso aqui não é tão feio Eu já vi bem piores Mas a gente não vê mais boneca bonitinha, sabe? Olha como é que ela tá Os pés Onde é que tá? Tem que comprar pra já Toda tortinha, tadinha da minha filha Tem que comprar pra já E aí Onde é que ela tá E aí Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, não ir Vem, não ir Vem Vem Quem conhece aquela menina ali? Essa ali, ó De blusa rosa Larão E Manuela Dormindo Vai, vai ali, vai ali para o escorredo Olha Manuela, Manuela Manuela Dormindo Olha Manuela Dormindo 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 E aí 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 O que eu vou pegar ela? Vou pegar ela! Vou pegar ela! Vou pegar! Vou pegar ela! Vou pegar ela! Vem! . 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 Legenda Adriana Zanotto Manu passeando, Carol, Mami, Marco Aurélio e Gabriel Espero que vai ficar escuro Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto